E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonja, aqui é o curso de Guitar Online. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de como a gente tem que perceber o som, de como a gente tem que transmitir uma mensagem através da música. Obviamente que aqui eu estou simplesmente com um instrumento na mão e obviamente que eu preciso, de alguma forma, usar isso daqui como um canal de transmissão de uma mensagem que realmente faça a diferença. Agora, como é que isso acontece? Eu gosto de fazer muita coisa no violão porque o violão não tem efeito. Ele não tem a parte elétrica para me distrair. Então eu tenho o som puro e simples como ele é. Esse aqui é um ótimo violão, obviamente, eu paguei caro nele, ou seja, ele tem uma sonoridade bacana. Então ele responde muito bem aquilo que eu me proponho a fazer. Então assim, a ideia de buscar uma sonoridade que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, não simplesmente de obedecer regras e técnicas e seja lá o que for, mas simplesmente tocar pelo prazer de tocar. Agora, como é que a gente consegue transmitir algo? Então, por exemplo, eu tenho uma sonoridade aqui com influências latinas, com influências flamencas e, enfim, com um pouco de virtuosismo que eu me inspiro muito no Aldi Meola, que é um guitarrista que eu gosto muito e me espelho muito na maneira dele tocar, principalmente porque ele usa muito bem a mão direita na questão de ritmo. Então, algo muito simples que eu posso fazer é trabalhar um Dó sustenido menor, depois um Fá sustenido menor e um Sol sustenido menor. Coisa simples. Para eu trabalhar, por exemplo, a escala de Dó sustenido menor, que no caso pode ser a escala de Mi maior, já que o Dó sustenido menor é o relativo de Mi. Então, eu posso ficar brincando de ritmos e simplesmente uma progressão tranquila como essa, mas imprimindo algo que vem de dentro para fora. Então, por exemplo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, aqui eu me diverti. Eu trouxe aquilo que tem na minha cabeça. Obviamente que algumas notas saíram erradas, porque eu fui de improviso para esse vídeo, eu não treinei nada. Só que eu procurei fazer algo de dentro para fora. E essa ideia de estudar não é pensar muito na técnica, é pensar no momento, é pensar na coisa de... Buscar as influências que tu escutaste, buscar uma inspiração que venha a partir daquilo que a gente escuta muito, escuta bastante, escuta bastante, escuta bastante, treina bastante, treina bastante, aí chega na hora de criar. É simplesmente deixar fluir, coloca o dedo, deixa o dedo ir. É assim que a criatividade sai, ou seja, eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter a mecânica treinada, para eu chegar no momento de juntar isso tudo e, bom, deixa eu me jogar aqui no abismo e ver onde é que eu vou cair. É mais ou menos isso que eu acabei de fazer. Tá legal, gente? Então, é mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês gostem. Na descrição tem todos os links para vocês entrarem em contato comigo e conhecerem melhor do curso de guitarra online. Um abraço e até o próximo vídeo.